Me digam, então, sobre Wundit. Alguém gostaria de falar alguma coisa, se leu, alguma coisa que chamou a atenção a respeito de Wundit? Tereza, pode falar, Tereza. Tereza, quer falar alguma coisa? Agora sim, né? Pronto. Oi. Beleza? Teve uma parte da leitura que eu comecei a associar com os dias de hoje e quero saber se ele faz sentido. Certo. Wundit, por exemplo, não podemos atentar a mais de um foco, a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque, para ele, fazer duas coisas ao mesmo tempo são dois esforços que são prejudiciais. Por que isso me chamou a atenção? Porque eu lembrei do trânsito, né? Ou você dirige ou você fala no celular. Isso. E aí, isso foquei nessa percepção dele para os dias de hoje. Entendeu? Isso. Perfeito, Tereza. As formulações de Wundit, né? Que hoje já são bem, assim, conhecidas e bem relativamente, né? Até fazem parte do senso comum. Nem sempre foram tão óbvias assim, né? Então, não se tinha um parâmetro muito objetivo para se afirmar certas coisas e os experimentos dele vieram mostrar isso. Você pode ter uma maior agilidade para oscilar o foco atencional. Aí, eu concordo. Ou seja, você vai prestar atenção no celular e no trânsito ao mesmo tempo? Não. Mas algumas pessoas conseguem fazer a oscilação com mais agilidade e rapidez. Mas, ainda assim, vai ter um prejuízo. Outras pessoas vão fazer de forma mais lenta. Então, para não correr o risco, o correto é você não fazer. E mesmo por que? Pela lógica, professor. Dos acidentes que ainda acontecem. Entendeu? Então, eu achei muito interessante a parte dele. E essa leitura me chamou a atenção. E eu fui direto para esse ponto. Que até hoje, nos dias de hoje, se tem algo que a gente não consegue ter total atenção, é trânsito e você é celular. Isso. Tereza, quer ver outra coisa que não dá? Pegar o texto de Fundamentos da Psicologia e deixar o Instagram aberto do lado. Não façam isso, porque não funciona, tá? Tá, professor. Desliguei o meu, tá? Tá bom. Desliguei o meu, tá? É isso, tá? Posso olhar o Instagram? E aí, pronto. Já viu, né? Bem, Wundt é considerado o pai da psicologia moderna. E aí, tenham muito cuidado com essa afirmação, porque Wundt não é o pai da psicologia. Wundt não é o fundador da psicologia. Ele não criou a psicologia. Os livros falam que ele é o pai da psicologia moderna, porque entende-se aqui como psicologia moderna, aquela psicologia que se desvencilhou no século XIX da filosofia e dos estudos em fisiologia, na parte biológica e médica. Então, a constituição da psicologia como um ramo independente da ciência começa no século XIX. Então, a gente vai dizer que ele é o fundador dessa psicologia que alguns autores vão chamar de acadêmica, ou experimental, ou moderna. Deixa eu passar aqui. Pois bem. Qual é o grande mérito de Wundt? Já falei aqui algumas vezes, acabei de falar agora, e é importante que vocês reconheçam isso. O grande mérito dele é fundar um novo campo, uma nova disciplina acadêmica, como eu falei agora há pouco, que já vinha sendo debatida nos séculos anteriores, nas décadas anteriores, mas vimos com Weber, com Feckner, por exemplo. Vimos já com os filósofos, as discussões todas. Na verdade, as discussões em psicologia remontam, como eu já falei também para vocês, as discussões lá na Grécia clássica, os clássicos da filosofia grega, passando desde os pré-socráticos até Sócrates, Platão, Aristóteles, toda a filosofia medieval e filosofia moderna também. É aqui no século XIX que Wundt faz o papel, digamos assim, de catalisador dessa disciplina acadêmica, de maneira formal, de maneira estruturada, definindo os termos, abrindo o Instituto, abrindo o laboratório, fundando uma revista especializada. Então, o texto começa a chamar muita atenção disso, porque às vezes você fala assim, ah, mas qual foi o grande conceito com o qual Wundt trabalhou? A gente vai ver alguns aqui. Mas quando a gente pensa em Freud, por exemplo, a gente pensa muito em inconsciente, id, noções, instinto, enfim. Quando a gente pensa em Wundt, não vem necessariamente assim, termos muito explicitamente, embora a gente pense muito em consciência e em volução, vontade. Daí o nome que ele deu ao sistema dele, que foi de voluntarismo. Vamos ver daqui a pouco, eu entro com esse nome. Então, lembrem-se muito, muito bem disso. A Wundt foi aquele, o primeiro, digamos assim, pesquisador acadêmico que abriu, que fundou um laboratório, exatamente em 1879. E pela primeira vez, nós tínhamos ali também o lançamento de uma revista especializada para estudos em psicologia. Então, observem como isso aí dá um peso grande a essa área. Lembrando que a psicologia já vinha avançando em outras partes do mundo, e com o Wundt ela só ganha, digamos, a sua consolidação institucional. E nós sabemos que os campos de saber, para se consolidar, eles precisam ter um lugar institucional. E um lugar institucional, por excelência dos campos de saber científicos, são as universidades. Logo, a gente fala que Wundt funda um lugar científico da psicologia. no âmbito acadêmico, no âmbito universitário, na Alemanha. A data simbólica é 1879, pela abertura do laboratório. Mas essa data é meramente simbólica, tá, gente? Ela não chega a ser uma data assim que tem um grande impacto, de outras maneiras. Como interesses principais, o que a Wundt pesquisava? Processos sensoriais, perceptivos, atenção, sentimentos, reações e associações. Na verdade, falta falar bem aqui. São reações a estímulos, ou tempo de reação. E há processos de associação entre elementos mentais. Nós vamos entender um pouco daqui, aqui ainda nessa aula, tá? Então, no sério, se vocês perceberem, quem fez PPB comigo no semestre passado, e o pessoal que está entrando agora vai ter, se não estiver tendo, a disciplina de processos psicológicos básicos, que todo mundo conhece a psicologia como PPB. Os livros de psicologia, na atualidade, de introdução de psicologia, a disciplina de processos básicos, ainda segue, de alguma maneira, essa lógica de se estudar os processos mentais, psíquicos, básicos, que já estava presente lá em Wundt. Isso para vocês verem a importância, a envergadura do peso desse pensador para a fundação dessa nova ciência, lá no finalzinho do século XIX, tá? Gente, eu estou indo muito rápido. Estou indo muito rápido e vocês falam. Bem, cadê aqui? Opa! E aí vem uma pergunta que o livro traz que eu acho interessantíssima, né? Por que Wundt é considerado o fundador da psicologia experimental e não Fechner, já que Fechner havia feito descobertas interessantíssimas sobre o funcionamento senso-perceptivo humano, antes de Wundt? Olha, 1860, a gente está vendo aqui. Wundt só vai abrir o laboratório e fundar em 1879, 20 anos depois. Seria até injusto com Fechner, correto? Não, não é injusto com Fechner. Porque apesar da importância de Fechner para os estudos em psicologia da sensação e da percepção, ele estava muito interessado em um determinado conceito mais, digamos, mais específico, mais delimitado, que era aquela discussão entre corpo e mente, como processos mentais se originam a partir de processos sensoriais. Então observe, apesar de Wundt também estar interessado nessa ideia aí que está muito ligada ao âmbito da psicofísica, que é um termo que nós vimos lá atrás, Wundt vai muito mais além. Ele insiste que aquele ramo que estava nascendo ali deveria ser uma ciência autônoma, sair da sombra da fisiologia e da filosofia. E aí a gente fala que Wundt não cria um conceito como Fechner, ou melhor, ele não se debruza sobre um fenômeno específico como Fechner. Ele quer fundar uma escola de pensamento. Ele quer fundar o que a gente chama de um sistema teórico. Muito mais amplo, muito mais abrangente sobre o funcionamento psicológico humano. Então observe que a envergadura, a amplitude e a relevância da obra de Wundt são incomensuravelmente superiores à de Fechner. Lembrando que Wundt estudou os textos de Fechner. Ele se apoia também em Fechner. Aliás, ele se apoia em todo mundo que veio antes dele, como qualquer pensador. Então a gente diz que Wundt transfece de elemento catalisador naquele momento. Ou seja, havia uma série de discussões científicas sobre a mente humana, uma série de discussões filosóficas sobre a mente humana, e essa pessoa chega e organiza tudo isso, articula tudo isso, e propõe então uma nova área de saber, um novo campo de saber que era a psicologia experimental, científica, acadêmica. Além disso, Wundt foi muito eficiente em divulgar essa nova ciência. Ele fez um esforço muito forte para promover essa ciência que estava nascendo ali. Não foi meramente fazer um trabalho... Desculpa. Meramente fazer um trabalho de pesquisa e, como eu diria, em criar termos e conceitos, não foi apenas isso. Wundt foi além. Ele tentou difundir isso, essa experiência aí, de maneira mais sistemática, de maneira mais estruturada, e promovendo isso em diversas partes do mundo. E aí, olha que interessante. Se você observar, Wundt vai... Opa, cadê que a câmera subiu? Se você observar, ele vai atrair pensadores, estudiosos, pesquisadores de diversas partes do mundo. Só para vocês terem uma ideia, pessoas do Japão, lá da Ásia, pessoas que calam no continente americano, norte da América, iam, confluíam para esse pedacinho da Europa onde existia esse senhor que estava propondo ali um novo campo emergente da ciência. Então, todo mundo que, à época, ele tinha condições, obviamente, e estava interessado nos processos psicológicos e sempre viam isso pela fisiologia ou filosofia, ficaram muito atraídos por essa proposta de nova ciência. Então, Leipzig virou uma espécie de centro mundial de pesquisa em psicologia. Isso fascinou a todas, em diversas partes do mundo, desde a Europa em si, passando para a Ásia e para a América. Então, vocês compreendem porque esse homem teve um peso tão grande para a fundação da psicologia? E aí, quando eu falo esse homem, eu quero chamar a atenção de vocês, porque mulheres também fizeram parte da história da psicologia, mas nós já sabemos que essas questões de gênero acabam impactando na maneira como as ideias dessas mulheres vão sendo, digamos assim, desenvolvidas e reconhecidas na história da ciência. Mas isso é uma outra discussão que pode ficar para a gente. Brenda está perguntando como era essa escola de pensamento. Brenda, o voluntarismo que o Wundt propunha, nós vamos ir mais para frente com mais detalhes, buscava compreender como nós, seres humanos, de maneira ativa e criativa, organizamos, no nível da consciência, todos os processos imediatos que impactam nossos sentidos. As cores, os sons, os sabores, as lembranças, como é que na consciência nós organizamos e sintetizamos as ideias. E muitos achavam que isso não se dava de uma maneira fora do controle da pessoa. A pessoa tinha um certo controle. A pessoa exercia uma certa vontade na organização dos elementos conscientes. logo, se a pessoa exercia uma certa vontade, um certo domínio, ele fala que isso aí perpassa pela volição, vontade, voluntarismo, no sentido de que há uma ação voluntária da pessoa para organizar os seus conteúdos mentais. Certo? Mas vamos ver, Brenda, daqui a pouco, com mais detalhes disso aí. a Alana está perguntando se tem alguém com o microfone ligado, aberto aí. Eu não estou conseguindo, Alana, visualizar ninguém com o microfone ligado, não. Posso verificar aqui, mas eu acho que não. Eu vou ativar o microfone de todo mundo, se alguém quiser falar, aí é só ativar. Eu receio de ativar aqui e vocês não conseguirem ativar do outro lado. você consegue continuar ouvindo o barulho, Brenda? Ah, tá, Matheus. Beleza? Não, eu não ouvia, Matheus. Então, gente, reforçando mais uma vez, o papel de Wundit em termos de relevância histórica está no fato de ele estar determinado naquela virada de século a fundar uma nova ciência, demarcar um novo domínio da ciência. E aí, o texto, ele é composto por algumas subseções. Antes de eu continuar aqui, eu quero saber se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho. Sim, professor. O texto de vocês, ele tem algumas subseções, né? Ele passa pela biografia de Wundit. Vocês viram que Wundit, ele vivia uma situação financeira muito privilegiada, né? Ele estudou, ele se consolidou como pesquisador em Leipzig. Ele criou a própria sala de aula com toda a infraestrutura tecnológica da época, que, inclusive, depois foi importada para outros lugares do mundo. Thalita, você está dizendo que está me ouvindo com som distante, mas os outros conseguem me ouvir? Thalita, talvez possa ser seu aparelho, porque acabaram de me dar um feedback aqui de que estão me ouvindo direitinho. O som está distante só para Thalita ou está distante para mais alguém? É, Thalita, veja aí. Beleza. É, tranquilo também. É, tá, alguém fez alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Marcele, o slide não sumiu não, tá? Só para você também. Veja essa atividade paranormal. Então, observe, gente, eu não vou me ater aqui à biografia de Hundet, porque essa informação é muito mais de caráter de contextualização histórica e também da pessoa que ele foi, né? Vocês viram que ele era uma pessoa extremamente derrotada aos estudos, extremamente puta, né? Um poder intelectual, uma potência intelectual muito grande, estava em um contexto de riqueza material e eu falo em termos de nação, de país e também é em termos de folia, né? Então, ele estava em condições materiais também favoráveis ali para ele desenvolver os seus estudos, tá? Mas vamos, então, para a parte que nos interessa de maneira mais específica que começa aqui no quarto item, a psicologia cultural, certo? Vou continuar desse item. Bem, essa psicologia cultural que nós falamos da qual nós falamos aqui, ela nasce nas obras de Hundet após, um período após esse início da consolidação da psicologia como ciência. Observe, Hundet começa elaborando a psicologia científica experimental em laboratório. Vamos ver que isso tem um porquê, tem um sentido na obra de Hundet. Uma vez que ele vai consolidando as pesquisas em laboratório, ele começa a pensar em uma psicologia não experimental. Essa psicologia não experimental buscaria compreender como os produtos, os artefatos da cultura humana, as obras de arte, os monumentos, os tratados, as leis, como os produtos da cultura humana são uma espécie de reflexo do desenvolvimento intelectual humano. Então, observem que Hundet, ele começa, então, a ir mais para um campo filosófico, sociológico, cultural, do que ficar naquela redoma da ciência positivista, materialista, materialista e mecanicista. Então, apesar de ele ser tudo aquilo, ele avança na obra dele. Repito assim, Matheus, apesar de ele ter aquele projeto da ciência psicológica nos moldes positivistas, depois que vira o século ali, no início do século XX, Hundet começa, então, a se devotar mais para essa psicologia de caráter mais qualitativo, compreensivo, mais culturalista. E aí ele diz, até o livro traz isso, que ele fala a psicologia, ela não deve se dissociar da filosofia. A psicologia, ela deve caminhar, quer dizer, não é que ela não deve se dissociar, ela deve sim ser uma ciência autônoma, mas ela não deve perder os elos com a filosofia. Ele era um defensor desse diálogo aberto próximo da psicologia com a filosofia. Inclusive, o próprio Hundet, ele é classificado como filósofo também. Então, tinha sempre essa tensão aí, a psicologia mais a filosofia versus a psicologia experimental. E Hundet conseguiu abarcar esses dois âmbitos, tanto a psicologia experimental que ele consolidou no laboratório lá em Leipzig, como também ele conseguiu fazer uma obra com nada menos do que dez volumes que iriam originar a conhecida psicologia social. Claro que quando vocês veem psicologia social na faculdade hoje, é uma outra psicologia social, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que essa distribuição de psicologia social, ela já nasce lá em Hundet. Ela já está presente, melhor dizendo, nasce lá, ela está presente na obra de Hundet. Matheus está perguntando o objetivo da psicologia cultural, é isso, Matheus? Deve ser, né? Bem, se for isso, Matheus, o que eu falei é que a psicologia cultural de Hundet, que ele faz nos últimos anos de vida, os dez volumes lá que ele desenvolve, essa psicologia cultural queria compreender como é que está a tradução material do desenvolvimento intelectual humano. Ou seja, se você quiser compreender a mente humana, usando termos assim bem rasgos, tá? Se você quiser compreender a mente humana, tal qual ela funciona, não é no laboratório que você vai compreender. no laboratório, através do experimento de controle de estímulos, como nós vimos na psicofísica do Zeckner, no laboratório você vai compreender as partes, digamos assim, os elementos da mente humana. Mas para você compreender a mente humana, tal qual ela existe e funciona, você tem que vir para o cotidiano, você tem que vir para a, como eu diria, para o tecido social, para o conjunto de relações sociais. Você tem que analisar a literatura, as artes, as edificações de ocultura, é nesses elementos que estão traduzidos ao funcionamento mental humano e não naquilo muito fechadinho do laboratório, porque o laboratório ele vai dissecar a mente em elementos relativamente isolados. Entendeu? Então, apesar de Bunch ser o fundador dessa psicologia que graças a ele e tantos outros, nós colocamos ele num lugar simbólico como ele fundador, graças a pessoas como ele, hoje nós estamos aqui. Porque se não tivessem até hoje, lutado para ter um campo independente, esse curso de psicologia não existiria. Vocês hoje estariam fazendo ou a psicologia na filosofia ou a psicologia na biologia ou medicina. Mas é uma pessoa como essa que consegue articular a filosofia com sociologia, com antropologia, com fisiologia, com a própria ideia da psicologia lá na filosofia, ele consegue articular tantos saberes e consegue dizer assim, olha, isso aqui tudo vai originar uma nova ciência, que não é nenhuma dessas. Então, eu não posso falar, a aula está sendo gravada, mas Brenda traduz aqui o meu pensamento. Tá, Brenda? Brenda fala, eram vários estudantes, né? Eu não sei se é isso que você está perguntando, Brenda, mas Gundit tinha muitos estudantes. Ele tinha, como eu disse para vocês, estudantes, assim, pouco de linha, pessoas que viajavam, cruzavam o Atlântico para poder ter aula com o Gundit. Imaginem, você cruzar o Atlântico há 100 anos atrás para poder estudar com aquele nível. Você sair do Japão, há 100 anos atrás, sair do Japão para chegar na Alemanha e fazer o curso de psicologia na Alemanha com Gundit. Imaginem. Muito bem, Julia, não era versus, era uma junção, mas é uma junção que eu coloco um versus aqui, porque, primeiro, essa briga ainda acontece hoje na psicologia, esse embate, mas mais do que isso, há um certo versus aí mesmo. Um certo versus em qual sentido? Ele dizia que você não pode limitar, como diria, reduzir uma coisa à outra. Ele falava assim, a psicologia experimental de laboratório é importante, ela tem que existir, mas ela não é suficiente. Temos que ir para o outro lado. Ao ir para esse outro lado da psicologia mais social e cultural, ele acaba quebrando a forma de fazer ciência, que era a mais aceita na época. Lembrem-se que a psicologia que foi aceita na universidade era a psicologia que seguia uma metodologia de controle, de mensuração, de se medir coisas, quantificar, usar estatística, que é muito característico da biologia, da física, da química. Então, quando ele fala precisamos de uma psicologia social e cultural que utilize métodos da antropologia e da sociologia daquela época mais qualitativos, ele acaba causando uma quebra e um racha e uma divisão. Eu diria, Brenda, que o behaviorismo é experimental. O behaviorismo que nasce depois, análise de comportamento, ela tem uma natureza experimental, sim. Alguém fez outra pergunta aqui. com Júlia... Brenda perguntou como era feita essa análise. Não lembro exatamente, não lembro não, não sei exatamente o que você quer dizer, Brenda, mas acho que você está falando da psicologia cultural. Essa análise, Brenda, era feita na psicologia cultural utilizando métodos das ciências humanas e não psicofisiológicas, biológicas, médicas. Então, ele falava que temos que utilizar métodos da antropologia, da sociologia, a observação, as entrevistas, a análise de documentos, a análise de estruturas de monumentos arquitetônicos, a análise de obras literárias, de sistemas de leis, analisar o discurso. Então, essa era a forma de se acessar o dado e avaliar o dado, para além daquela análise mais controlada de sensação e percepção que acontecia nos laboratórios. Acho que o resto que a gente só está em conta, né? Se não, pode falar. Felipe quer falar e tem outra pessoa que quer falar a tendência de Felipe. Oi, Tereza. Oi, Tereza, pode falar. Você e Felipe, ou não? Tereza, Felipe? Tereza, vai falar? Pode falar, Felipe. Depois você, ela fala. Ô, pessoal, não sei se é exatamente como era, mas pelo que eu entendi, a metodologia científica antes estudava o como a gente fazia, como a gente pensava, como a gente ouvia, como a gente sentia, e o monte veio depois estudar o porquê a gente faz, porquê a gente se comporta de um jeito, porquê a gente pinta o que a gente pinta, porquê a gente se expressa dessa forma, tá correto? Mais ou menos. Porque a psicologia de antes científica não existia. Então, talvez o que você queira dizer é aquilo que se aproximava da psicologia, que era a psicofísica, queria saber como nós sentíamos e percebíamos o mundo. Exato. Mesmo em termos de sensação e percepção. Ficavam muito atreladas a isso, aquele período científico lá da psicofísica. Então, você aplica estímulos auditivos, visuais, táteis, e vai vendo como as pessoas vão reagir. Sensação e percepção, controlado em laboratório, tudo quantificado, misturado, ponto a ponto. Então, essa era a psicofísica. Quando o mundo a gente traz isso, sistematiza um laboratório, ele só dá continuidade à psicofísica, porque ele não muda. A questão é que ele faz isso de maneira sistematizada, funda a revista, funda o laboratório, e aí ele vai além. Ele fala, isso aqui é bom, isso aqui é importante, isso aqui é interessante, mas precisamos de mais, porque o ser humano é mais. A gente não fica no nosso dia a dia separando audição, divisão, de sensação, de percepção. A gente não fica o tempo inteiro pensando nas alterações de estímulos, a gente vai vivendo, reagindo, incluindo, nessa questão. Aí ele falava, para a gente compreender a complexidade da mente humana em funcionamento, a gente tem que ir para a vida real, para situações concretas, para as coisas que, de fato, traduzem a complexidade da mente humana. Não sei se eu respondi, Felipe, a sua pergunta. Respondeu, deu para entender. Então, gente, ele é, de fato, uma figura que eu diria até que é injustiçada de alguma maneira, até nos próprios cursos de psicologia, porque eu gostaria que tivéssemos mais tempo de ter, por exemplo, a metade de um semestre só para a gente explorar a obra de mente. E aí, olha que interessante, se vocês fizessem isso, vocês iam se surpreender com o fato de que muita coisa que a gente está discutindo hoje, em 2020, ele já estava discutindo lá na Virata do Século de maneira mais sentível. Então, ele tem um grande peso em isso que a gente chamou de ciência psicológica. O que eu sempre digo, agradeça a pessoas como o Hunnit para você poder estar aqui hoje fazendo esse curso. Claro que essa psicologia cultural, social de Hunnit, que ia buscar na sociologia, na antropologia, uma inspiração para fazer suas pesquisas, que eram mais de natureza qualitativa, a gente tem que pensar que hoje a sociologia também utiliza métodos quantitativos. Essa aí era a sociologia da época. Claro que nessa época também a própria sociologia estava tentando alçar o patamar de uma ciência sociológica. A sociologia também estava em busca de um lugar de reconhecimento institucional. Então, aí também tem outras transformações lá que não cabe a gente discutir. Então, o que a gente diz? Se o processo é básico demais, se ele é muito simples, muito voltado para algo próximo do biológico, como sensação, percepção, atenção, mas principalmente sensação e percepção, aí onde a gente fala, esses processos mais básicos, mais simples, dá para ser estudado e deve ser estudado no laboratório. Mas se você for estudar processos mais complexos, como a memória, por exemplo, a linguagem, os processos de aprendizagem, aí ele dizia, não tem como você ficar estudando processos tão complexos que estão tão impactados pela cultura dentro do laboratório. Você tem que ir para a vida real, para situações concretas onde as pessoas vivem, para entrevistar essas pessoas, para observar essas pessoas, para poder ter uma compreensão melhor do funcionamento mental, psicológico humano em termos de processos complexos ou superiores. Então, Matheus, de diversas formas, existe um, eu vou colocar aqui, Matheus, para você, um autor chamado Barlett, aqui no chat, tá? Barlett vai falar de memória construtiva e Barlett diz que a maneira como nós lembramos de eventos é fortemente impactada por fenômenos pessoais, obviamente, mas também culturais e sociais. a cultura, a sociedade, ela vai sugerindo o que é que deve ser lembrado, o que é que deve ser esquecido. Além disso, a nossa história de vida, por sua vez, ela vai fazendo com que nós estejamos mais atentos a certas coisas no mundo do que outras e também para que nós aprendamos, do verbo aprender, apreendamos certas características do ambiente, certos eventos em nossa vida e, consequentemente, nossa memória, ela não é tão ou puramente biológica, ela é impactada pela própria história de vida do sujeito e a própria história de vida do sujeito se está vendo com a cultura. Então, Barlett vai falar de memória construtiva nesse sentido, a gente não lembra das coisas, a gente reconstrói criativamente as coisas que aconteceram no passado. nossa rememoração, ela não é isenta, objetiva, ela é perpassada pelo contexto cultural onde eu vivo, pelo momento histórico que eu estou passando e pela minha própria história de vida que aconteceu dentro de minha cultura. Então, nesse sentido, a memória é afetada pela cultura. sempre, Matheus, sempre. O presente, o momento presente, ele ele se configura em algo tão complexo para a pessoa em termos de emoções, sentimentos, os próprios problemas atualmente na vida da pessoa, desde os problemas mais pessoais aos problemas mais gerais. tudo isso vai fazendo com que a maneira como a gente vai lembrando das coisas seja uma maneira extremamente impregnada por outros conteúdos. e aí ela causa essa co-construção. Na verdade, o que esses autores mais construtivistas e social mais de uma vertente mais social da história dizem é que é inerente ao humano lembrar construindo. Nós lembramos reconstruindo as coisas, reconstituindo minemicamente, biograficamente, autobiograficamente. Bom, nessa introdução aqui a respeito do papel de Wundt na Fundação da Psicologia, do peso dessa figura para a psicologia experimental, acadêmica, científica, moderna, alguma dúvida? Compreenderam direitinho? A gente não viu nenhum conceito de Wundt ainda não, tá? Você está fazendo a introdução da figura histórica dele. Ok? Aproveitando, gente, para lembrar vocês que todos esses conteúdos que estamos vendo desde a primeira aula até a da semana que vem são os conteúdos que cairão na prova. Então, observe lá naquele planejamento aula a aula de semestre e tudo isso aí é é conteúdo também da avaliação. Talento está perguntando fundação da história dele? Eu estou falando da fundação da história da psicologia. É isso, Thalita? Não, eu só pedi para você repetir o que você falou. Você falou que a gente não chegou nos assuntos sim de Wundt. A gente está passando pela introdução, basicamente, não é isso? Isso. Na verdade, não. A gente está fazendo primeira parte do peso histórico da figura dele e agora a gente vai começar a falar um pouco dos conceitos. alguns poucos conceitos elaborados por ele. Ah, entendi. Entendi. Estamos nessa, então. Bom, a partir desse ponto, então, eu entro no quesito elaborações específicas de Wundt. E aí, uma das coisas centrais na obra de Wundt é um dos pontos centrais de pesquisa, de investigação, é o estudo da experiência consciente. Então, primeira coisa, Wundt priorizava o estudo da consciência humana. Isso quer dizer que Wundt não se interessava pelo inconsciente? Não quer dizer isso. Inclusive, o próprio texto traz, Wundt se interessava pelo inconsciente. Só que ele priorizou na obra dele os processos conscientes. Naquele mesmo período que Wundt estava aí fundando essa psicologia experimental na Alemanha, em Viena, ali na Europa, estava acontecendo outro movimento muito forte, que é o nascimento da psicanálise. Então, observe que a história da psicologia ela vai sendo pulverizada nesse sentido. Depois, tudo isso vai se juntando nesse grande corpo que nós temos hoje da psicologia. Embora a psicanálise, eu sei que eu ia entrar muito nesse assunto agora, mas embora a psicanálise a gente sabe que é uma área de saber que, apesar de estar dentro da psicologia, ela é algo, é um campo, digamos assim, relativamente independente. Ela não é uma sub-área da psicologia especificamente. É uma área de saber que a psicologia acabou abraçando, a psicologia acadêmica. Mas a psicanálise ela é relativamente independente da psicologia. Estou falando isso para falar a vocês que Vundt se interessava sim para o inconsciente, não priorizou e priorizou a experiência consciente. Então, vamos ver o que é que nós podemos conversar aqui sobre a experiência consciente de acordo com Vundt. Primeiro, antes de Vundt elaborar, começar a elaborar sua escola de pensamento, digamos assim, existia naquele contexto europeu daquela época uma discussão muito forte acerca do associacionismo, também do empirismo. E a gente viu aqui o empirismo. Vou até querer que alguém me lembre e faça um pouco o papel de participante da sala eu gostaria que alguém relembrasse para a sala o que é o empirismo. Mas, continuando aqui com o associacionismo, as ideias associacionistas queriam compreender como é que a mente funciona em uma espécie de cadeia de ideias na qual uma coisa é associada leva a outra. então, existe uma série de discussões a respeito disso no final do século XIX e início do século XX acerca do associacionismo. Então, por exemplo, se eu vejo sempre vou pegar aqui por alto se eu vejo sempre Mateus e Thalita todos os dias na sala de aula eu vejo Mateus sentando ao lado do Thalita sempre Mateus sentando ao lado do Thalita um dia eu vou para a aula Mateus está sentado e Thalita não está eu vou olhar para Mateus e vou lembrar de quem? Thalita segundo os associacionistas isso que eu estou fazendo é criar uma associação de uma ideia com outra eu criei a ideia de Mateus ou melhor eu vi Mateus e obviamente eu vi Mateus eu construo uma ideia uma representação sobre Mateus já associo com a ideia de Thalita porque Thalita não está naquela cadeira tá e como é que acontece essa associação de Mateus para com Thalita como é que eu faço isso como é que minha mente faz isso primeiro proximidade eu estou sempre vendo os dois próximos sentando próximos um do outro segundo frequência todo dia eu chego na sala de aula todo dia Mateus está próximo de Thalita então dois o que eu estou querendo falar aqui para vocês é o associacionismo ele queria saber quais eram as operações que a mente fazia para associar uma coisa com a outra e aí eu tenho exemplo de Mateus e Thalita sentando próximos para falar que duas operações dois mecanismos de associação foram citados aqui agora o primeiro mecanismo de associação ou lei de associação frequência outra proximidade tá o nosso assunto não é sobre a escola associação eu só estou desmembrando um pouco para vocês porque muitos de vocês não ouviram falar sobre o associacionismo ainda e aí Mastelli está aqui representando nossa memória o empenismo é a escola é uma doutrina ou uma ideia melhor dizendo que nasce ali no conjunto de ideias que ganham força no século XIX segundo as quais nosso conhecimento ele é oriundo da experiência no mundo experiência sensorial no mundo em suas relações ao outro meio e consigo mesmo então dito tudo isso o que é que nos importa o que é que nos interessa essa figura ilustre da psicologia da fundação da psicologia foi fortemente impactada pelo associacionismo que eram essas discussões que eu acabei de falar de mencionar aqui agora e também pelo literismo e a Ale está perguntando pedindo para repetir essa parte porque travou para ela você ouviu até que ponto se você puder ir me ajudar eu agradeço o associacionismo era um conjunto de ideias ou melhor de elaborações que buscavam compreender quais eram as leis que regiam a associação de coisas na nossa mente porque é que toda vez que você vê não sei um fundo vermelho com as cores com as letras não sei em determinado formato você associa com o refrigerante X porque toda vez que você vê um refrigerante você vê um rótulo com aquela imagem então você vai associando uma coisa com outra o que os associacionistas queriam saber é como é que nossa mente faz isso aí eu citei duas leis do associacionismo a proximidade e a frequência se toda vez que eu vou beber um refrigerante lata eu bebo um refrigerante com a lata vermelha da marca X no outro dia no outro dia que eu for beber um refrigerante de outra marca mas que seja vermelha a lata eu vou lembrar daquele outro lá anterior porque por causa da frequência com que eu via a lata vermelha associando isso ao refrigerante tá então insumo insumo era isso agora o que eu quero dizer aqui é que tudo isso foi impactando a obra de Rudit e a gente vai ver daqui a pouco como é que o associacionismo aparece nas obras dele nas ideias dele tá gente toda vez que vocês virem no slide CS é bom eles se acostumando CS é uma sigla que a gente usa muito na psicologia pra se remontar a consciência tá bom então como vai aparecer muito consciência aqui nessa parte de Rudit eu já comecei a utilizar a sigla INCS abreviando então a consciência pra Rudit ela era composta por várias partes por vários elementos essas partes diferentes poderiam ser estudadas pelo método da análise e da redução ou seja qual era a proposta do Rudit já que a mente é muito complexa e eu preciso estudar a mente de maneira experimental controlada mensurando usando estatística em laboratório eu não tenho como abarcar a mente como um todo então eu vou fazer o que eu vou separar as partes digamos assim os elementos da mente pra poder ir testando experimentando com cada uma delas separadamente por isso que ele separava as funções específicas os elementos sensoriais por exemplo tápio, olfato paladar sim Júlia perfeito sim então a consciência pra Rudit ela teria que ser analisada no sentido de destrinchada em partes para que houvesse uma redução da complexidade da mente a elementos específicos aí foi a psicologia experimental em laboratório tá bom não confundir essa psicologia de Rudit com a outra psicologia de Rudit que era mais qualitativa social contextual alguém que perguntou alguma coisa eu tô ouvindo parou de um microfone opa bem aqui já estamos nas 10 de Vund tá gente então fique atentos é Brenda Brenda tá com o microfone pegado bem e qual é a concepção que o Rudit tinha de consciência um processo complexo opa Brenda esse microfone tá ligando aí é pra Rudit pra Rudit a consciência seria esse conglomerado aí de processos que se juntam e é que teria um papel uma função organizadora ativa diante desses estímulos isolados que chegam até nós e se vocês observarem a todo instante estão chegando estímulos relativamente isolados sobre nós a luz que sinto sobre os meus órgãos sensoriais no caso os olhos é o vento que passa aqui pela minha pele é o sabor de um determinado elemento é a textura dos objetos então observe meu corpo ele tá sendo impactado o tempo inteiro por diversos estímulos concorda? esses estímulos eles vêm relativamente isolados o som que sai de um aparelho próximo a mim é diferente da luz que impacta meus olhos então eles saem de forças isoladas a mente teria um papel ativo de organizar tudo isso para dar origem à experiência consciente o estudo o estudo separado das partes para UNIT ou seja como eu estou chamando aqui de partes da consciência os conteúdos os elementos a estrutura da consciência seria apenas o primeiro passo para que nós compreendêssemos a complexidade dos processos psicológicos isso eu falei um pouco lá atrás ou seja no laboratório você divide analisa vai reduzindo a mente as suas partes para depois você fazer estudos mais amplos articulando com isso porque a mente ela não vive de estímulos isolados a mente ela vai arquitetando aglutinando acho que foi Tereza que falou no início sobre dirigir que envolve diversos sentidos simultaneamente não foi isso Tereza? então observe envolve audição envolve visão envolve tato envolve a percepção sensu-motora para você localizar o clube da marcha no local correto coordenação motora para você poder usar os pedais corretos no momento correto e mais interessante com a força adequada nem com muita força e também com leve nos momentos então observe ele queria saber exatamente isso Marcelo como é que esses elementos separados funcionavam para só depois ele compreender esse papel ativo da mente na organização de tudo isso estou lendo aqui o que Marcelo colocou exatamente estudava os elementos separados e depois estudava a associação desses elementos perfeito por isso por isso Marcelo que a gente disse agora pouco que ele foi influenciado pelo associacionismo ele fazia a análise e a redução das partes mas depois ele queria saber como é que isso ia ser traduzido em uma experiência consciente mais ampla mesmo perfeito Marcelo você quer saber quais seriam os elementos da mente eu acabei de falar os elementos são aqueles aquelas representações mentais mais básicas e elementares que nós temos sobre o mundo a experiência de cor a experiência de pressão a experiência de olfato de sabor de cheiro esses são os elementos básicos da mente em cima disso tudo a gente vai construindo e organizando isso aí você vai pensando sobre isso você vai lembrando de outras coisas aí vem a memória isso a experiência ela parte partiria para a gente desses elementos estruturais mas ela acaba aglutinando pensamento acaba aglutinando emoções memória e aí você vê que a consciência humana ela acaba ficando muito mais complexa do que as partes isoladas dos processos básicos Brenda não ele se interessava mais para compreender como é que a mente a consciência funciona no seu modo típico essa palavra que hoje caiu em desuso na psicologia em muitos aspectos é normal ou seja como é que uma pessoa típica sem nenhuma sequela ou problema neurológico ou psíquico em termos de alteração psíquica psiquiátrica como é que uma pessoa como essa processa esses estímulos então eles vão trabalhar exatamente com as alterações assim não era o foco dele e aí nós chegamos então a ideia de voluntarismo que é o que eu falei agora há pouco lembre-se ao tentar estudar os processos sensoriais básicos e como nós percebemos o limiar absoluto limiar diferencial distância entre dois pontos tempo de reação hoje você tem medidas neurais bem aproximadas desde o momento em que eu visualizo o estímulo até o momento em que eu faço o movimento motor mesmo para atingir um determinado estímulo ou seja eu processo sensorialmente o que eu vejo e eu emito digamos assim uma ordem para o corpo agir e aí eu emito uma ação entre perceber alguma coisa sentir o estímulo perceber e emitir a resposta ao entendo que é chamado tempo de reação então observe apesar de ele estudar essas coisas em separado ele dizia nossa mente é capaz de organizar tudo isso e tudo isso é organizado em processos de pensamento de nível mais elevado então fique atentos e atentos a esse primeiro tópico que está aqui no slide cadê o número não está aparecendo para mim porque a barrinha aqui está cobrindo mas slide 14 o que ele dizia é o pensamento de nível mais elevado já é muito impactado pela cultura já é muito impactado pela sociedade já é muito impactado pelo contexto no qual eu vivo porque ao pensar eu já faço a articulação de um conhecimento com o outro eu já trago as memórias do passado memórias relacionadas a elementos do passado sendo redundante para o momento presente para poder compreender melhor o que está acontecendo comigo ou seja aí eu estou no nível mais amplo de consciência por isso que ele utiliza o termo nível mais elevado o que é que é importante lembre-se a palavra voluntarismo está relacionada ao que? Volução vontade ato de vontade ou força de vontade cuidado o termo força de vontade aqui não corresponde a esse uso de senso comum que vocês veem hoje no dia a dia força de vontade você tem que ter força de vontade para conquistar suas coisas não é isso não tá gente força de vontade aqui no sentido de ter uma capacidade própria de se organizar que segundo ele é o que a mente humana tem como sendo das coisas mais geniais é a capacidade extremamente complexa que a mente humana tem desculpem para organizar os elementos da mente ok alguma dúvida sobre o voluntarismo sobre o que eu falei até esse momento que a gente vai fazer um intervalozinho agora a gente volta eu posso também retomar caso queira e aí a gente dá continuidade ao restante dos lados alguma dúvida alguma pergunta certinho aí com o voluntarismo tchau tchau Obrigado.